Pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje de estilos diferentes de jogo. Vou dar um exemplo de bola alta. Uma dica que a gente pode pegar é, por exemplo, se essa bola veio alta, que ela volte alta. Se a gente recebeu, por exemplo, um slice, que é um outro estilo, a gente joga um slice também. É importante que a gente saiba fazer essas bolas, para que quando a gente receba essas bolas, que a gente consiga fazer com qualidade de volta. Então, por exemplo, se a gente recebeu uma bola alta, é importante que a gente tenha treinado essa bola alta, para a gente poder afastar, sabendo que tem que afastar, e fazê-la com qualidade alta de novo. O slice é a mesma coisa. Chegar nesse slice, já ter treinado esse slice, para conseguir fazer esse slice de volta. Essa é uma dica mais básica mesmo, para que a gente já está bem resolvido quando a gente receber alguma bola, ou jogar com algum jogador de estilos diferentes de jogo. Mais um 20 e 60 segundos com Eric Gomes. Obrigado!